Saí, macho Diga que quem mandou o presente fui eu O rapaz sentado na mesa da ponta Que tá pedindo a conta Pra ir na mesa dela Tirá-la pra dançar Agora eu vou saber Se é pra viver ou pra beijar Se a rocha não der certo Eu te pego no modão Entro no seu coração Faço você se apaixonar E se o modão não funcionar Eu te largo agora e aqui Você não é mulher pra mim Não é mais tão top assim É agora que eu vou saber Se você é a mulher certa não Garçom, leve a tela um agrado meu Diga que quem mandou o presente fui eu O rapaz sentado na mesa da ponta Que tá pedindo a conta Pra ir na mesa dela Tirá-la pra dançar Agora eu vou saber Se é pra viver ou pra beijar Se a rocha não der certo Se a rocha não der certo Eu te pego no modão Entro no seu coração Entro no seu coração Faço você se apaixonar Se a rocha não funcionar Se o modão não funcionar Se o modão não funcionar Eu te largo agora e aqui Eu te largo agora e aqui Você não é mulher pra mim Não é mais tão top assim E se a rocha não der certo Eu te pego no modão Eu te pego no modão Entro no seu coração Faço você se apaixonar Faço você se apaixonar E se o modão não funcionar Eu te largo agora e aqui Você não é mulher pra mim Não é mais tão top assim Será que é? Será que não é?